Ainda não vamos falar de quem não tem, vamos falar de quem tem. E a maior preocupação nesse momento são os que estão numa relação à distância. Bem, eu estive numa relação à distância e se tem coisa pior do que isso, Deus está a guardar para fazer surpresa. Bem, o pior da relação à distância é que você assusta já está lá. Não é algo que você realmente quer, mas você não pode chegar e dizer não, não quero mais, porque as mulheres têm mau hábito. Quando terminam consigo ficam boas. E eu não estou para aturar isso, sinceramente. Eu não estou para estar com uma dama que está normal comigo, a gente termina e de repente, tipo, está super boa. Acho que nós homens detestamos isso. Qual é o teu maior medo quando termina? Então, a dica é sempre, quando você for terminar, termine pensando no futuro. Você tem que pensar, pô, vou fechar a porta, mas como é que eu vou deixar a rua e as janelas abertas? Ninguém, nenhum homem termina. Os únicos seres com essa capacidade de querer terminar para sempre são as mulheres. Homem, não. Homem, quando vem terminar contigo, vem sempre com uma de que... Olha, o homem tem coragem até de dizer que o pai está doente, por isso precisam terminar. O importante para ele é terminar e ter certeza que se porventura você ficar boa... Bem, eu não sei até porque nós não temos necessidade de falar em namoro em tempo de crise. Aqui em Luanda é mesmo crise. Você não tem sítio para ir, você não tem sítio para levar ou fazer, sei lá. Aqui só se faz duas coisas. Vaz à casa da dama ou de tiras para ir para o Tundimbara. Para quem não sabe, Tundimbara é capuçai. Essa dica de que não, nós saímos e fomos para o restaurante é mentira. Vocês saíram para fazer tempo até poderem ir para um sítio, Tundimbara. Não me venham com desculpas. Aqui em Luanda não se faz nada. Não é à toa que está todo mundo a se engravidar. Realmente, eu quando cheguei aqui estava muito chateado com... Aqui o pessoal só se engravida. Uma solução. Até não pode pensar nisso. Eu também fico por ganhar. Realmente, tem razão. Porque não há nenhum outro maluco a fazer. Só pega e... Ah, vou criar um filho. Deve ser algo muito fixo. Mas essa cena de querer ter filho não está pior do que as que não têm dama. As que não têm dama estão mesmo, mesmo mal. Se vocês acham que está difícil encontrar divisas, tem que encontrar namorado. Bem, só uma coisa que eu não entendo muito nesse âmbito de dinheiro. Nós, quando éramos putos e nos davam dinheiro, nós entregávamos aos nossos pais, acho que não. Você não queria dar no teu velho porque o teu velho não quer te devolver. E se te devolver, será por parcela. E se não dissesse... Você está comendo na casa de quem? Você está comendo na casa de mim. Agora, eu não entendo por que agora que crescemos a gente põe o dinheiro no banco e quando tem que levantar, eu sou 40 mil. Tipo, deu dinheiro no meu pai. Você vai tirar o dinheiro do multicaixa e te desconto. Quer dizer, estou a pagar para ter o meu dinheiro. Quer dizer, estou a comprar o meu dinheiro. É uma coisa que eu fico assim sem perceber, mas por que? Agora estamos mais velhos, estamos mais poucos. Olha, sinceramente, eu acho que deveriam mudar os nomes do banco para banco tio, mama bem, Tipo, banco, pai, porque aqui está tudo controlado. Você chega e agora houve lá notícia que não, quem quiser poder reclamar no banco. Pensei, isso é tipo quando te batem na rua. Ah, no BNA, né? Quando te batem na rua, o que te bateu e vai queixando se você quiser. Porque você chega lá no banco, ah, não, desculpa, gostaria de tirar o meu dinheiro que está em dólar. Ah, não, não temos. Não, 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 não. Mas, voltando à situação das nossas mulheres, que andam muito boas, boa demais, porque hoje em dia é quase difícil perguntar quem ainda não traiu, não é? Não, não vou pedir para falar no ar. a situação está tão dura que se as mulheres tivessem que levar algo no deserto levaria um homem na água mil vezes morrer de cedo porque o que anda se passar aqui em Luanda já está demais nem vou falar da rola mas vou falar só aqui de Luanda e isso é algo que algumas pessoas vão dizer não, não sejas assim mas pronto está todo mundo a dividir eu até não entendo porque que algumas insistem em querer namorar bem, você poderia abrir um consórcio entre tu e mais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 amigas pegariam um i e de forma bem organizada dividir agora, esse show de se fazer porque minha amiga me traiu minha amiga não sei quem é outro momento que eu não entendo é uma dama que terminou com o i hoje e o próximo ano está com o melhor amigo isso não existe existe algo chamado a lei do macaco a mulher é como o macaco ela nunca larga um ganho para agarrar o outro assim, tipo, pegou, saltou desse e foi para lá não, a mulher fazia isso vem filho por ventura você vê uma mulher que pegou e saltou para um galho e largou logo aquela é porque ela já teve naquele galho e se num ano ela está com o teu melhor amigo meu irmão você não precisa de CSI para te dizer que te chifravam você não precisa do orelhio para chegar a te encontrar todo estendido sabe o que? essas cenas de crime me remetem à situação de... é que na pessoa foi muito...